Tudo o que você precisa a um toque da tela. Recém lançado no Brasil, o iPad já virou ferramenta de trabalho. Olá, tudo bem? Se gostaria de alguma petisco? Esse restaurante no centro de São Paulo aproveitou a febre dos tablets para testar a novidade. Te dá muito mais vontade de pedir aquele prato, né? Você olhando a foto. Você vê como que é diferente, você fica na dúvida, como que é isso, como que não é. Exatamente, fica aquele gostinho, nossa que delícia, vamos pedir. Aquele famoso, a gente come com os olhos, já viu ali, você não está com fome e fica. O cliente escolhe o prato, vê quanto custa, encaminha o pedido para a cozinha e ainda tem uma prévia da conta. Então, enquanto faz o pedido lá, já é impresso aqui, como que funciona? Isso, a partir da hora que o cliente escolhe o seu pedido, gera essa comanda aqui, que sai aqui na impressora da cozinha e automaticamente já é pedido aí para o cozinheiro. Então, em menos de 10 minutinhos aí, a porção já está saindo já e chegando na mesa do cliente. E por conta de quando ele clica, ele já sai aqui? Aumenta a correria aqui? Aumenta, com certeza. A gente tem que ser ligeiro. Então o cliente vai falar, ô, mas já pedi faz um tempão. Isso, aí a gente acaba tomando bronca, né? Com razão. Olá, tudo bom? Aceita uma sobremesa? Sim. Vou deixar você mesmo escolher, tá? Você imaginava que ele pudesse servir para cardápio? De jeito nenhum. Achei excelente chegar aqui e perceber a tecnologia, já aqui dentro do restaurante. Bacana. O maior desafio para nós foi conhecer a nova tecnologia de desenvolvimento em cima do iPad, que não era, vamos dizer, era um pouco novo para a gente. Então, foram mais ou menos seis meses nesse desafio, nesse desenvolvimento. Esse aqui também é fofo, ó. Dá para você usar no ano novo. Olha, tem uma manguinha. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Ela coloca com um cintinho, tá vendo? Joga um colarzão, tem um acessóriozinho no braço. Lindo. Ele fica bem clean, ó. Moda? Bem, moda também combina com tecnologia. Como que o iPad veio parar aqui dentro? Então, surgiu da ideia, assim, da gente estar implantando alguma coisa que fosse um diferencial no mercado. A gente vê que as vendas aumentaram com aquilo, que é o nosso objetivo principal, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que ficou prático, ficou lucrativo. A gente consegue ver como que fica na modelo, a roupa, com sapato e já tem uma ideia. É, assim, super prático. Muitos programas de TV também já aderiram aos tablets, abandonando de vez as fichas de papel. E não para por aí. Você tem uma coleção muito vasta de programas para ele, então isso multiplica o uso, né? Tem programa de medicina, tem um programa de yoga. Para a medicina é perfeito, assim. Você tem ali, você tem uma prancheta, né? Você pode carregar pelo hospital inteiro. E estão lá, todos os pacientes, conexão com banco de dados, tudo ali com a internet, o que você quiser. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. É, pelo visto, existe uma infinidade de possibilidades. Mas ainda é cedo para dizer se os tablets vão aposentar os cardápios e catálogos. Isso porque eles são caros. Custam entre R$ 1.600 e mais de R$ 2.500. É esperar para ver. E só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Uau, hein, Cris? Muito bem. Daqui a pouco vai ter no cardápio também, né? Com show ou sem show? Com música ou sem música? Como o cliente preferir.